Fala se você está gostando da festa Foi boa? Eu achei que você é linda Eu gostei do seu cabelo Lindo de morrer Eu adoro o seu pai, o seu avô Tá bom? Vamos ver então Fala, vai pro primal da esquina Fala, vai pro primal da esquina Vamos encerrando essa matéria Vamos voltar daqui a pouco Falou, ali, ali, ali Fala, vamos encerrar essa matéria Como é que foi? Como é que foi? Foi ótima? Vamos encerrando Vamos encerrando Que vai